Temos no 3D Max 9 a opção de grupo Clique neste objeto, clique neste outro objeto segurando o botão CTRL e a esfera Vá em grupo no seu menu iniciar, no seu menu principal Dê um nome a esse grupo O grupo foi criado, agora esses 3 são um só elemento Também podemos ainda adicionar novos itens ao grupo Clique em grupo, clique em grupo, vá em attach e clique no grupo selecionado Agora ele faz parte do grupo, vá em grupo, selecione a pirâmide que está isolada Clique em grupo, vá em attach e clique no grupo Você também pode abrir o grupo para editar Dessa maneira você edita objeto por objeto de forma individual Também você pode retirar algum membro do grupo No caso a pirâmide estava selecionada e ela foi removida do grupo E você pode clicar no grupo E selecionar fechar a sua operação Agora retorna a ser um grupo novamente Obet Sinne de nome arquitetoладivo São 5 saindo muito 24 va! E aí E aí E aí